Prioridade Quando? Onde? Onde vivo? Saudações a todos e todas de Camarcão Aborígene Estamos na cidade estrutural periferia de Brasília Precisamente entre o Conselho Tutelar e o Tribunal Regional Eleitoral O Conselho Tutelar é um órgão que atua na defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes O Conselho Tutelar da cidade estrutural hoje não possui impressora, telefone, fax, sequer computador O suficiente para todos os seus funcionários e funcionárias atuarem na defesa das crianças e adolescentes Combatendo pedofilia, trabalho infantil e tantas outras violações Alguns métodos apenas do Conselho Tutelar, a gente tem o Tribunal Regional Eleitoral Este que possui motorista, segurança, funcionário para limpeza e é aberto ao público a partir das 12 horas E ainda tem ar-condicionado E por que falar disso? Isso é para mostrar para você que o Estado não se preocupa com vidas, apenas com votos Em um contexto de conformismo e exclusão Construídos a partir de uma falsa educação Construídos a partir de uma falsa educação A partir de uma falsa educação